Música Olá, boa tarde, está no ar o Gazeta News 28 de setembro de 2011. Tragédia em São Caetano do Sul. Alunos de escola onde estudante se matou depois de atirarem uma professora voltaram às aulas hoje. Os alunos da escola municipal professora Alcina Dantas Feijão voltaram às atividades e homenagearam o aluno Davi Mota Nogueira, de 10 anos, e a professora Rosileide Queiroz de Oliveira. Os portões da unidade de ensino foram abertos às 7 da manhã. A sala de aula onde ocorreu o disparo está fechada. A direção da escola pretende transformá-la em um espaço de leitura e reflexão. Professores, pais e alunos contam com o apoio de seis psicólogos da prefeitura que estarão de plantão na unidade de ensino pelo tempo que for necessário, segundo a prefeitura. A professora Rosileide continua internada no Hospital das Clínicas de São Paulo. A cobertura completa sobre a volta às aulas dos alunos da escola municipal professora Alcina Dantas Feijão em São Caetano do Sul e os desdobramentos deste caso você acompanha logo mais, às 7 da noite, no Jornal da Gazeta. Greve dos bancários entra no segundo dia. Bancos públicos e privados aderiram à paralisação em 25 estados e no Distrito Federal. Apesar de as duas partes afirmarem estar dispostas a negociar, não há qualquer reunião marcada entre bancários e instituições financeiras. Os grevistas pedem 12,8% de aumento sobre pisos e salários, além de ampliação dos ganhos nas participações dos lucros. Os bancos oferecem 8% de reajuste. Segundo o Comando Nacional dos Bancários, ontem, no primeiro dia de greve, 4.191 agências ficaram fechadas no país. O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região afirmou que 15% da categoria cruzou os braços ontem. Greve dos Correios completa hoje 15 dias e deve continuar. Terminou agora há pouco uma reunião entre a empresa e representantes dos grevistas e, mais uma vez, não houve acordo. Segundo os Correios, há atraso na entrega de mais de 100 milhões de correspondências em todo o Brasil. Comerciantes do Shopping Center Norte fizeram hoje um protesto contra o fechamento do estabelecimento. 6 mil pessoas trabalham no Shopping. A Prefeitura quer que o Center Norte feche as portas até sexta-feira por descumprimento da legislação ambiental e pelo risco de explosão detectado pela CETESB. O Shopping entrou na lista de áreas contaminadas críticas da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, por conta da existência de gás metano no terreno acima do limite permitido. Até a década de 80, funcionava no local um lixão. O estabelecimento também foi multado em 2 milhões de reais por descumprimento da lei de crimes ambientais. A superintendência do Shopping Center Norte afirma que o risco de explosão é pequeno e que vai continuar aberto. Uma frente fria se afasta do Estado e a queda da temperatura associada à umidade do ar produz névoa. E é isso que o paulistano vai encontrar amanhã pela manhã. Acompanhe a previsão do tempo para os próximos quatro dias em São Paulo. O sol deve aparecer entre nuvens amanhã. A máxima chega aos 29 graus. A sexta-feira será quente. A tarde a máxima chega aos 31 graus. O fim de semana começa com bastante calor. A temperatura chega aos 33 graus. Mas à noite devem ocorrer pancadas de chuva. No domingo o tempo muda. O dia ficará mais nublado com algumas aberturas de sol e chuva a qualquer hora. Mínima de 17, máxima de 28 graus. A seguir, músico Steve Wonder chega ao Brasil para o Rock in Rio.